Bem, Dilminha, nós estamos aqui com a vermelhinha, tá? E tá rolando uma coisa com ela que é o seguinte, só que ela queimou a luz aqui chegando, ela queimou, eu já ia trocar, hein? Olha pra você ver como é que são as coisas. Pra todo mundo que tem lâmpada original aí sabe da deficiência que ela tem em questão de consumo, né? Consome muito. E da luminosidade, então principalmente a moto que é uma motinha partida pedal, dificilmente você troca a bateria dela porque ela liga uma pancada, né? Mas olha só como que a bateria dela tá fraca, eu vou dar a seta. Lembrando que ela tá, tipo, muito fraquinha, eu vou dar partida nela com a seta ligada, vocês vão ver que ela vai ficar mais forte. Ó, tá vendo? Ela dá até de piscar rápido, devagar, porque a bateria não tá muito legal, mano. Se vocês observarem, o painel dela tá fraco também, fica de meio a meio cá. Deixa eu desligar, né? Se vocês observarem, vocês vão ver que o painel dela tá ficando meio lá, meio cá. E aí vocês imaginam só uma lâmpada de seta, né? Vocês imaginam só quando essa lâmpada daqui tá funcionando perfeitinha e você pisa no freio. Até a buzina da moto tá dando uma... Eu queria que a lâmpada tivesse funcionando pra eu poder mostrar pra vocês. Mas eu vou trocar ela aqui. Então, assim, vocês vão ver como que troca. Tem dois parafusos Philips, um de cá e um de cá. A minha já tá faltando um do lado de cá. E eu já arrumei já o originalzinho, achei as minhas coisas ali. Então, ó, tirou essa capa, tá? Beleza. Aqui nós temos a lâmpada. A lâmpada de dois polos. Você vai empurrar ela um pouco pra dentro e girar sentido anti-horário, ó. Empurrou pra dentro, girou anti-horário, ela sai, tá? Se a gente for observar... Ela tá até preta. Olha lá o negocinho solto lá dentro, ó. Tá vendo, ó? Um filamentozinho, ó. Rebentou. Das duas. Às vezes tá funcionando só de freio, eu nem vi. Também tem pouquinho tempo que eu tô com ela. Então, nós vamos trocar ela, ó. Um polo, dois polos. Eu tenho aqui duas lâmpadas, tá? Eu tenho aqui duas lâmpadas. Essas lâmpadas aqui, elas sobraram porque eu achei que era do modelo da caminhonete e não é. E eu vou comprar um dos modelos corretos pra caminhonete. Então, aqui eu tenho, ó, essa branquinha aqui de LED. Autopoli. Uma marca bem legal, dura, não fica piscando em nada. Até tem um corte aqui que eu não sei o que eu fui fazer com ela, mas é uma lâmpada de dois polos, ó. Acho que eu tava fazendo algum teste com ela. E eu tenho uma da mesmíssima, só que já vermelha, novinha. E aí eu vou testar as duas aqui. E nós vamos ver como que a motinha vai comportar a questão do painel na hora que a luz estiver ligada. Vamos ver ela. Tá vendo? Bem galera, vocês observaram que a luz de freio tá funcionando. Mas eu achei fraca, não sei se é o modelo da lâmpada, se é por ser branca. E assim, eu como dono da moto, eu afirmo muito que eu tô pisando no freio, ela não tá desligando. E o painel não tá caindo. Eu queria muito que a lâmpada dela não tivesse queimada. Porque o nosso amigo Léo, que rola com nós aí na garupa, ele não ia deixar mentir. A moto desliga sempre que eu piso no freio. Beleza. Eu pus a lâmpada branca, vamos testar a vermelhinha. Porque eu achei fraca essa branca daí. Não sei se ela tá velha, não sei. Não sei se é porque eu friquei nela, tentei fazer alguma experiência com ela. Vamos tentar a vermelhinha. A vermelhinha vai ser legal, porque o negócio é vermelho. Ele é mais forte, né? Só que na posição corre. Isso, ó. Na posição corre. É bem mais forte. A vermelha. Bem mais forte. E o painel nem sente, ó. A luz do neutro, ó. Vou apertar o freio e vou buzinar junto. O escape dela tá com um barulho feinho. Tô soprando aqui atrás. Tem que fazer uma soldinha ali. Ó, essa vermelha aí... Tá funcionando perfeitamente. Deixa eu pegar uma outra branca, que eu não mexi, que eu quero ver o frico e ovo. Pera aí. Eu achei mais duas lâmpadas brancas que eu quero fazer esse teste. Quero ver se essa daqui não tá muito boa, aquela branca que eu peguei. Se é uma característica dela. Não sei lá, sei lá. Só pra curiosidade mesmo. Ah, aquela lá que não tá legal, ó. Essa aqui tá acendendo fortuna. Aquela lá que não tá legal. Porque como aqui embaixo é transparente, ó. Aí eu queria que ela acendesse uma placa branca lá embaixo. Ah, eu vou pôr essa branca nela. Ó. Eu vou pôr essa branca nela mesmo. E aqui embaixo na placa tá acendendo branca. Aquela lâmpada lá que não tá muito legal. Ela não tá 100% não. É isso. Vamos tampar ali pra fuzar de novo. Uma toquinha. Tá pronta. Eu acho que ficou legal. Se vocês gostaram do vídeo, se serviu de alguma forma pra vocês aí, inscreve no canal. Dá uma moral pra gente aí pro canal crescer e o canal bombar. Um grande abraço. Fiquem todos com Deus. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau!